A CIDADE NO BRASIL Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater Frequentei pouco a escola, mas nunca deixei de aprender Hoje minha rotina é bem diferente de antigamente Jornais, rádios, revistas, sou sempre na pista diariamente Quando as portas se fecharam, abri janelas sem fim Então as mesmas portas se abriram pra mim Se não tô com o microfone na mão, tô no estúdio fazendo meu som Próxima cena, tô no cinema, também atuo na televisão Seriados, musicais, jornalismo, repórter Eu tô no corre sempre e pra sempre Sou hip-hop, minha ancestralidade mantém minha cabeça erguida A rua é minha escola, sou um resistente da vida Então... Vamo que vamo que o som não pode parar